Acionando agora, vamos chamar a Natália Mendonça, chegando agora no Balanço Geral. Ela está no setor dos funcionários, só que parece que a situação que ela vai mostrar não tá boa por lá não, né Natália? Pois é, Oloares, esse espaço onde a gente tá aqui é bem pequenininho pra ser chamado de praça, mas é sim considerado uma praça, chamada de Praça dos Unidos. Aqui há muitos anos atrás, há mais de 40 anos, existia uma casa, essa casa foi demolida, e aí a prefeitura fez esse espaço aqui, só que o espaço tá completamente abandonado. Olha a sujeira que tá isso aqui, a quantidade de lixo, resto de comida, resto de embalagem, as folhas, sinal de que não há uma limpeza aqui por muito tempo. E inclusive, não tem iluminação à noite, os moradores estão na bronca aqui, viu? Eu vou conversar com a Ana Karine, que foi quem chamou a nossa equipe pra cá. Você mora bem em frente a essa pracinha, qual é a situação aqui? Boa tarde. Boa tarde. Então, a praça tá aqui em situação de abandono, né? Nós temos crianças, pra brincar com a criança, andar com o carrinho aqui é impossível, né? O calçamento nunca foi feito a revitalização. Aqui mesmo a gente consegue ver, João, ó, não tem calçada aqui praticamente, um cadeirante, por exemplo, que precisa passar aqui, vai ter problemas. Uma senhora que passa talvez de salto, pode cair, pode se machucar, falta isso aqui, um pouquinho mais de cuidado. Com certeza. Além disso, não tem uma jardinagem, né? Periodicamente, eles vêm e fazem a roçagem do mato, né? A praça é tomada pelo mato. É muito lixo, impossível ficar aqui, tem muito bicho, é ruim, a situação tá bem caótica. Aqui nessa pracinha tem um pit dog aqui, que de noite funciona, tem uma iluminação, mas como é que é a iluminação da pracinha aqui à noite? Não tem, é trovo, trovo de tudo, né? É perigoso? Perigoso. Um trem desse aí, pegam aí um, a criança entra aí, a champiô e cobra aí, uma lacraia, então os pais têm que segurar, né? Porque é perigoso. E agora quem tem filhos, eu vi que você tem uma bebezinha, só ela? Sim, só ela. Quando crescer vai precisar de um parquinho? Não, não tem, ela precisa sair, né? Precisa fazer algumas atividades ao ar livre, não tem como acessar a praça, né? A rua é movimentada, então a gente precisa de um espaço pra que seja feito esse contato. Essa é uma melhoria pra vocês, né? A gente entrou em contato, Aloares, com o pessoal da CEINFRA, que é quem faz esse tipo de trabalho, de reforma, enfim. O que eles disseram é o seguinte, que vão mandar uma equipe aqui pra fazer a vistoria no local, que depois dessa vistoria vai ser informado, principalmente, não só pra gente que é o meio de comunicação, mas pros voadores também, qual é a programação. E reforçou que a população pode encaminhar reclamações, enfim, reclamação tá feita, o pessoal da CEINFRA mandou uma nota e a gente espera, Aloares, que não fique só na nota, que eles venham aqui mesmo olhar essa situação, porque como eu disse, é um espaço muito pequenininho, gente. Isso aqui é questão de um dia de trabalho, manda os funcionários pra cá, eles resolvem toda essa situação. Até os bancos aqui foram os moradores que colocaram, a senhora que tá aqui há mais tempo, como é que é a história dos bancos? Nós fizemos uma vaquinha pra fazer os bancos e um pouquinho da calçada, porque senão as crianças que brincam aqui, a gente ficava com dó, né? Colocaram o banco ali, mas a senhora tem coragem de sentar naquele banco à noite? De jeitinho. Conversar com os vizinhos ali não dá? Não dá, porque ainda tem os usuários de droga, né? Que às vezes quando o Luciano não abre aqui, tá tudo aqui. Fica complicada a situação. Vamos ver se resolve, Aloares? Vamos ficar aí no pé do pessoal pra ver se resolve. É, se não resolver, a gente volta aí. Ou seja, a prefeitura tem que ir lá, tem que revitalizar, tem que organizar os banquinhos, calçada, aquela coisa. Mas eu tô vendo coisa aí que não é atribuição da prefeitura. Olha aí, lixo, garrafinha, essa coisa toda, né? Tem muita coisa. A população precisa fazer a sua parte e o poder público também. Ou seja, tem que puxar a orelha tanto de quem joga o lixo quanto de quem não cuida da praça, no caso, o poder público, a prefeitura. Então, olha aí, muito lixo. E nessa época, gente, essas folhas dessas sete copas, meu Deus do céu. Ali no Perim tem umas árvores ali que as ruas estão tampadas, cobertas. Agora tem um detalhe. A gente deveria viver, viu, Natália? Sabia disso, Natália, que essas folhas que estão no chão, a gente poderia transformar em adubo, poderia transformar. Aliás, você que trabalha com adubo através de folha, vem aqui, me chama lá na minha rede social. Vamos ensinar o povo a fazer. Eu estou tentando buscar informação, transformar essas folhas em adubo, em compostagem, essa coisa toda. Você que tem experiência nisso, me procura. Vai lá no meu Instagram, me procura lá. Eu faço questão. Eu estou puxando a orelha, mas eu quero ensinar como. Não adianta só falar que tem que pescar. Tem que ensinar a pescar também. E eu estou fazendo parte, eu sou aluno e estou aprendendo isso também. Obrigado, viu, Natália? Vamos continuar acompanhando aí. Obrigado, Natália.